Na WebTV SN vamos conversar com o presidente do Conselho Deliberativo da Associação Esportiva Santa Cruzense, Dr. José Antônio Fonsati, o Paina, quem diria, né, Paina, há quanto tempo a gente não vê aí, abrindo aspas, pessoas brigando, fechando aspas, para assumir a Santa Cruzense. Gostaria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu aqui no início dessa eleição. Olha, isso é democrático e é salutar. É muito bom que realmente ocorra isso daí e que venham pessoas, mais pessoas interessadas em pegar a diretoria da Santa Cruzense para fazer um trabalho junto com a gente que está aqui há muitos anos aqui dentro. Hoje eu recebi uma ligação por volta de 16 horas do Cadinho, que comporia essa segunda chapa na qualidade de primeiro vice-presidente, juntamente com Sidney Malusa. e para concorrer com a chapa do Hélio Tosta. Disse ao Cadinho que essa chapa poderia ser feita em inscrição até às 19 horas. Prazo improrrogável, porque a primeira chamada para os conselheiros presentes e torcedores, que tinham direito a voto, que estavam inscritos como associados do clube, era às 19 horas. E, por surpresa, eles não chegaram até às 19 horas. Até eu estava conversando com o Pedro da Rádio Cormã, a Rádio Difusora Santa Cruz, já era 19h03, quando eu estava dando entrevista direto ao vivo aqui do estádio, e o Pedro falou, já é 19h03, você vai aceitar a inscrição de uma nova chapa? Eu falei, agora nós não podemos aceitar a inscrição de uma nova chapa, porque foi avisado que era até às 19h. Aí, por surpresa, eles entraram dizendo que eles estavam no estádio antes das 19h e que queriam fazer o registro da chapa. Eu, infelizmente, eu acho que, ou felizmente, eu sou um advogado, eu tenho que cumprir a lei, porque se eu não defender os interesses da Santa Cruzense, hoje, na qualidade de presidente do conselho, eu não tenho condições de estar defendendo os interesses de ninguém como advogado nessa cidade. Então, eu fiz cumprir aquilo que está no estatuto e aquilo que foi determinado no edital de convocação, que o prazo das inscrições era até às 19h. Como eles não estavam presentes, não houve a possibilidade de fazer a inscrição da chapa 2, que seria o Sidney como presidente, o Cadinho como primeiro vice, e eu não tinha conhecimento quem seria o segundo vice. Então, nós realmente colocamos em votação após fazermos as assinaturas da lista de presença e não havia nenhum associado presente, somente 13 conselheiros. Nós colocamos em votação e foi eleita a chapa do Mário Tosta. Agora, Mário Tosta eleito por aclamação. Nós já conversamos, já vimos aí entrevistas com o presidente, com o vice-presidente. Eles estão preocupados com esse tempo, esse mandato, até o dia 31 de dezembro. Eles, em certo momento da reunião, até fizeram uma pressãozinha aí, que se não fosse o mandato de cinco anos não ia dar para continuar. Depois eles voltaram um pouquinho atrás. O presidente do conselheiro e o ativo, o que dá para ser feito para tentar contornar essa situação, já que eles alegam que com esses oito meses de mandato não vai dar para fazer o trabalho que eles gostariam de fazer? Olha, veja bem, nós temos um pré-contrato praticamente assinado, falta dirimir algumas coisinhas só para ser assinado para a base para cinco anos. Nós podemos fazer um contrato também, como nós fizemos outros contratos com a K2, nós fizemos por cinco anos, renovávamos por mais cinco anos e não deu certo. Então, nós podemos, independente do estatuto nosso, e também da eleição hoje ser para um mandato tampão até 31 de 12, nós podemos estar fazendo um contrato para dar uma segurança jurídica para eles, um contrato para eles administrarem também o profissional por cinco anos. E quero dizer também para você que para a gente fazer uma nova eleição e trocar, por exemplo, um mandato de dois para cinco anos, nós temos que alterar o estatuto. Aí nós temos que conversar com todos os conselheiros, fazer uma nova convocação, alterarmos o estatuto de dois para cinco anos e levarmos ao cartório para registro. Somente após isso que nós podemos convocar novas eleições para um mandato de cinco anos. Mas eu não vejo que isso seria empecilho nenhum, porque eu acredito que se eles fizerem um bom trabalho e mostrar para que vieram em Santa Cruz do Rio Pardo, que já estão mostrando com a base, eu tenho certeza que nas próximas eleições, surgindo outras chapas, certamente eles serão novamente reeleitos para o Umbiene 2014 e 2015. Então, eu não vejo nenhum empecilho com referência ao estatuto. Mas se for necessário também, nós podemos estar reunindo o conselho futuramente e mudando também o estatuto, aumentando o mandato, não vou dizer para cinco anos, mas para três, três anos, talvez até quatro anos. É complicado fazer essa alteração de estatuto, Alfonso Satti? Não, não é complicado. Você tem que prescindir de um edital de convocação para todos os conselheiros e na eleição do conselho, na votação do conselho, o conselho vai dizer se aceita ou não a mudança para três, quatro, cinco anos. O que aconteceu, que vocês já têm conhecimento, quando a K2 veio querendo alterar o estatuto e alterar, inclusive, o número de conselheiros para 300, o que o conselho fez? O conselho não aprovou. Não aprovou porque já nós sabíamos que a intenção era levar o time embora de Santa Cruz. Aí eles trariam lá 200 conselheiros de São Paulo, nós com 20 de Santa Cruz, jamais venceríamos uma eleição do conselho e eles levariam o time embora de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, isso hoje é diferente, é um mandato que seria mudado para três, quatro ou cinco anos. Entendeu? Então é diferente, mas o que nós podemos fazer, está estudando, mas isso não é o Fonsati, o presidente do conselho, que vai aprovar. O conselho é soberano, são 20 elementos efetivos, são 10 suplentes e se os membros do conselho efetivos realmente aprovarem, nós faremos a mudança do estatuto, não tem problema nenhum. Agora, Paina, o que é legal para nós, que somos amantes desse time, eu sei que você é, eu sou, muitas pessoas amam esse time aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, é legal, mesmo apesar do tumulto que aconteceu, a gente vê pessoas aí brigando, entre aspas, para assumir a presidência da Santa Cruzense, já que há quantas reuniões que nós participamos, inclusive no ano passado, que ninguém queria a presidência do clube, né? Apesar, repito, do tumulto, é legal a gente ver pessoas interessadas em assumir o time profissional de Santa Cruz. Eu acho que sim, isso é muito importante, é muito positivo que compareça outras pessoas que tenham interesse realmente em presidir a Santa Cruzense. Eu jamais esperava que isso fosse acontecer em Santa Cruz, porque eu estou há mais de 30 anos aqui dentro, eu nunca vi comparecendo em uma eleição, outro candidato à presidência do clube, ou duas chapas para se escolher uma delas para a presidência do clube. Eu acho que essas pessoas que vieram aqui hoje, deveriam repensar e voltar, procurar o Mário Tosta, compor com ele e fazer uma diretoria forte, para estar, se eles têm realmente a intenção de ajudar a Santa Cruzense, ver a Santa Cruzense no lugar de destaque futuramente no futebol brasileiro, eu acho que eles poderiam vir também e compor essa chapa do Mário Tosta, porque tem muitos cargos vagos ainda, que serão preenchidos pela nova diretoria eleita e empossada hoje. Na Web TV SCN, conversamos com José Antônio Fonsatti, o Paina, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Esportiva Santa Cruzense, que a partir de hoje, a partir desta quarta-feira, 24 de abril, passa a ter uma nova diretoria, com mandato até o dia 31 de dezembro deste ano.